E aí, tudo bem com vocês? Jim Carrey quebra o silêncio e alerta! As elites de Hollywood comem bebês inteiros na ceia de Natal. Uma teoria da conspiração fresquinha para vocês no dia de hoje. Venha comigo e saiba um pouco mais sobre essa bizarra história. Eu sou o André e você está no canal Viajante Zero. As elites de Hollywood comem bebês inteiros na ceia de Natal. De acordo com Jim Carrey que avisa que as forças das trevas estão engajadas em uma batalha pela alma da América. E o resultado desta batalha terá consequências duradouras para todo o mundo. Essas crianças são engordadas para a mesa de Natal como gansos e perus. A única diferença entre os animais que essas crianças passam por abusos psicológicos e o ritual macabro. Essas pessoas da elite acreditam que quanto mais a criança sofrer, melhor. Eles acreditam que as emoções negativas que atravessam o corpo da criança, adrenalina e ódio, darão poderes especiais. Mas será que Jim Carrey está maluco? O Natal e o Ano Novo são uma época do ano que ele teme. Devido a energia negra que late na cidade de Tinsay. E seu conhecimento de o que acontece atrás das portas fechadas da elite nesta época do ano. Os lucifirianos em Hollywood fazem do Natal o festival mais sombrio do ano, disse Carrey, antes de explicar que há uma razão pela qual as pessoas em todo o mundo sentem peso nesta época do ano. A opressão institucional e o satanismo são suspensos no ar, enquanto todos somos obrigados a trazer sorrisos e ignorar o sentimento visceral de que nem tudo está bem. Você já notou como todas as crianças sem teto que você vê ao longo do ano começam a desaparecer no Natal? Você acha que é porque eles encontram uma casa? Encontram refúgio? Acharam amor e calor? O Natal é tempo satânico da matança. Eles estão determinados a perverter a mais bela época do ano em um festival de sofrimento e sangue. A indústria do entretenimento é ramo de relações públicas e lavagem de cérebro da nova ordem mundial, o império globalista luciferiano. Disse Jim Carrey alertando. Abre aspas. Haverá um forte impulso para normalizar o satanismo após 2018, a adoração do diabo no caminho antigo. Fecha aspas. Então é isso aí. É mais um artista que abre o bico. O último que falou essas mesmas coisas foi o Mel Gibson. Não vai ser surpresa nenhuma se encontrar o Jim Carrey morto, hein? É que sempre acontece um suicídio, uso abusivo de drogas, tudo para mascarar o assassinato de pessoas que abrem o bico sobre a nova ordem mundial. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal para ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua visualização. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Abertura